Duet de New York Go Go Music Criei e mandei na New School Desde o antigo até o novo testamento Meu negócio é negócio Pus a nova escola à venda Como fez a independente Faço tudo inteiro Sem partido Que se diga I'm the man Tenho um S no peito Mas há quem ainda insista em ver o M Isso não é Twitter nigga, pira-te porque eu sou um leader nigga, sou um spitter nigga É mentira Kira, surge rima que vira, induzima a tira Minhas minas do ira, que eu vos vi a delirar A Mochera é o Richelli e a mim, estavam com pressa No mesmo dia fiz 10 vezes mais, hoje tenho o meu crib a fazer o meu pop Hip hop fast, traz o teu ídolo, no stress Sou malabarismo mas no facts, no offense Mas sou dos melhores daqui and we know that Seu assunto é golo, ponte a conta, pouco importa, ponte a conta Tô com a tropa ou com a micota é cota, não é patota Todos são bons pra não desapontam No top 20 nem te apontam, meus relevantes nem te aprontam Se tentares comparar vais da conta, cá tô sendo a bomba, nem tá pronta Compram seguidores no Instagram, melhor avisarem os fãs Que tentaram bloquear porque têm a mídia, mas tamo aparecendo o New York Times Mas a banca transpira, sou bom demais pra ser verdade Por isso é que esses putos da net pensam sempre com a flow, uma mentira Namorada quer fidelidade, mas eu durmo tanto, repensar de mim, tão mesmo sou um traíra Pra quem me fatigou, o mundo gira, quem ontem ignorou, já mudou e admira Dizem que o Luke Senha é um show, não respira E sempre que ele vem, popopo, o mundo pira São dos melhores nessa shade E quem tem ouvido sabe nem mentira nenhuma Quando dropo por cima de um beat, produtores chamam a ambulância Porque sabem que eu remeto a coluna O Tonda, o Odish, o Alato, o Yanga, na Zambia, o Kifuba, 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 Kiao Acho que eu tô infectado com Covid Porque quando o assunto é rap, quase nenhum rapper na banda consegue me encostar Eu vi muito rapper tentar imitar a minha vibe enquanto eu estive parado Agora já podem calar, pois de cota de Kiame, o Ex-Anza Layabo Coitado de Kamba, de Yami, de Yama, o Zé Kayaya é bem complicado E eu acho engraçado, esses rappers tentam me imitar, mas eles vão acabar Gagag, gagag, gagag Vocês dizem que não me conhecem, mas eu sei muito bem que vocês todos têm acompanhado Também sei que os fracos de vossos ídolos sabem que quem tenta me votar respeito Vai morrer atropelado, sou aqui putafinha Produzo o canto, escrevo o masterizo ao lado desses nudos Mas não sou muito avançado, já que penso que fama é talento Perguntem os brasileiros quem é que é o rapper angolano mais lichado Quando eu assento o 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 16 bars nisso, assina pisca com o Marques na pista A fina rima mostra quem got this I made that beat, so kill that shit Não diz uma nigga, diz, estás do Young King Que irrita niggas e atormenta o kit Que era a Tikman, não tá free É tanta velocidade que esses niggas tipo mosca Essas borrachas espalham no parabrisas Vê se cala niggas, representas um pedalo, tá na brisa Arachista, caneta pesada, só que paralisa Ainda perguntam como o boi do Ambo, tá tocando a Lisa? Tô a tocar em vidas, porque eu tô a focar na escrita Tô a tocar na prima do niggas da carapinha Tô a chocar a mina por ser bipolar na rima Tô a matar ou comer morcegos, por isso Batman não vai pra China Que é o que quer matar mais negros que a polícia? Tô tipo o governo, tô a mandar lixar a justiça A metade dos que mandam a props que querem ver caíros Mas a gravidade me obedece, um gajo cai pra Suiza Caga pro paraquedas, comparam com cada rapper e um gajo só fala shake Eu e o Tafinha sou pancada com cada venga porrada Com vara quente, sou fai, a me chama dragon Porque eu sou o Spitter, tipo mistura de vírus com o Jigga Por isso não comparem com as niggas Nem esperem bifes com kids a quem inspiro e eu só no tiro Porque um pai com um filho não briga, a ascensão briga We knock y'all rap shits, slow down, wait a minute Querem me medir com a mesma régua que medir os mini-me Eu digo fuck y'all, são Spitter, porque eu sou killer Eu vim com um pau de cabinda Nessa época o meu nome é má notícia Tipo o Franco Mufinda Explico, spank esses niggas Nunca fui chulo, caquei nos coqueiros porque eu tomo fai Eu vivo no Mussulo, tenho novo coqueiros na minha caixa de praia Tic-tac, até vou passar no hip hop Desta frixem, fui sick como dick-up Tira a blusa, controla a tuça e a mamacita Não abusa, controla a fuça, I'm gonna keep up Uma nigga aprendi a gatinhar muito antes do primeiro andar Nigga, eu sonho alto porque eu durmo num primeiro andar Lerda, zero esquerda, comigo é perda Riquinho, tem razão, tu não passas do merda Não se simplifica quando comunica e fica dica O povo é der a galáxia porque se identifica Largo pica, não me complica, fica quieto Nem toda caixa boa significa pieto Nem toda revolução, dignifico preto Nem todo bom discurso culto e fico certo Bitch nigga, é speech nigga, death nigga Brevemente será rage nigga Eu faço magia como rap, noite e dia como rap A tua opinião tá na pia, retrata, via respect Luz bro, nada de gang, terror é tática, perna cruz Só derramo sangue, suor e lágrimas Tumagogo, manipulador, rapista falhado Jamgogo, confere o teu rancor Ativista comprado Quando eu sentoando um mic Todos sabem S Kitty Quando eu sentoando um mic Todos sabem S prepara Ata mito S Atitudo só Scipita Latitude só doppida Obrigado.